Olá pessoal, hoje eu resolvi sair aqui na varanda porque, para quem não sabe, eu moro na França e com tudo que está acontecendo por causa do coronavírus, já faz uma semana, oitavo dia mais ou menos, que nós estamos de quarentena. Tudo está parado, só supermercado, farmácia, hospital, obviamente, é só isso que está aberto, então a gente pode sair só quando é necessário, realmente necessário. Para vocês verem algumas pessoas ali atrás, é porque elas estão com o atestado para sair de casa em polícia, verificando se todo mundo está em casa e tudo mais. Eu resolvi colocar o microfone porque está passando o carro, tipo agora, desculpa pelo jeito que eu estou aqui. Espero que todo mundo, onde quer que você esteja, que vocês estejam bem, eu acho necessário isolamento social agora. Eu acho que mesmo se o seu país não está em quarentena, evite sair de casa. Eu acredito que, com muitas notícias que estão tendo por aí, não são só os idosos e as pessoas que têm alguma doença que chegar a ser fatal o coronavírus, eu acho que isso afeta todo mundo. E mesmo você não estando no grupo de pessoas que está em risco de ser fatal, os seus pais, os seus avós, pessoas de mais idade, podem estar em perigo. Enfim, hoje eu vou falar sobre palavras e frases que você pode usar no hospital. Os hospitais grandes do Japão, geralmente a gente não marca a consulta e já vai direto. Agora, clínicas, geralmente marcam a consulta antecipadamente. Marcar a consulta ou fazer reserva, a gente chama de yoyaku. Yoyaku wo suru. Yoyaku wo suru. Você vai numa clínica, geralmente eles perguntam se você tem yoyaku. Yoyaku arimasu ka? Yoyaku shite masu ka? Aí você fala hai ou ii. Eles também vão perguntar se é a sua primeira consulta no hospital ou na clínica. Eles falam. Kuchira wa hajimete desu ka? Kuchira wa hajimete desu ka? Kuchira wa é aki. Hajimete, primeira vez. Desu ka é uma forma de perguntar, de questionar. Aí você fala hai ou ii. Se é na primeira vez ou não nesse hospital, eles vão pedir pra você completar um formulário. Esse formulário se chama monshinhyo. Eles vão te falar. Kuchira no monshinhyo wo go kinyu kudasai. Kuchira no monshinhyo wo go kinyu kudasai. Kinyu significa escrever preencher. Então a pessoa vai estar pedindo pra você preencher o formulário. Nesse formulário, tem que colocar os seus dados, seu nome, sua data de nascimento, seu endereço, seu telefone e alguns questionários. Se você já teve alguma doença, se você já fez alguma cirurgia. Eles também perguntam sobre o ka zoku no byoukireki. Ka zoku no byoukireki. Que significa o histórico da sua família. Se a família tem alguma doença crônica. Se algum de seus parentes já faleceram de câncer, por exemplo. Enfim, você tem que escrever o histórico de saúde da sua família. Depois eles provavelmente vão te pedir o kenko ho kenkado. O que eles também falam de ho kencho. Kenko ho kenkado ou ho kencho é o seguro de vida. O seu seguro de vida. Dependendo da clínica do hospital, você já entrega pra moça que tiver ali na sua frente. Ou você coloca, tipo, numa caixinha. Você joga o seu ho kencho lá. Bom, provavelmente ela vai te mostrar pra onde você deve colocar o seu cartão. O pagamento é depois da consulta, obviamente. O médico vai te dar a prescrição do medicamento. Geralmente as farmácias ficam fora do hospital ou da clínica. No Japão sempre tem uma farmácia do lado que você pode já ir direto pra essa farmácia. Comprar e já ir pra sua casa descansar. Sintomas em japonês é shojo, shojo. O médico vai te perguntar, shojo wa nan desu ka? Shojo wa nan desu ka? Qual é o seu sintoma? Vai perguntar há quanto tempo você está sentindo isso. Desde quando você sente mal. Ele vai falar, itz kara, itz kara desu ka? Itz hajimari mashita ka? Itz kara kanzite masu ka? Itz kara desu ka? Significa, desde quando. Ele pode também falar, itz kara kanzite masu ka? Desde quando você está se sentindo assim. Quando ele te perguntar, itz kara desu ka? Você fala, kino kara. Kino kara é ontem, desde ontem. Kino no yoru kara. Dez de ontem à noite. Mika mai kara. Três dias atrás. Desde os três dias atrás. Kesa kara. Kesa kara. Desde hoje de manhã. Ele pode te perguntar se você tem alguma doença crônica. Jibyo wa arimasuka. Jibyo wa arimasuka. Outro jeito que ele pode falar é, manse tekinabyo kiwari masuka. Manse tekinabyo kiwari masuka. Que é a mesma coisa. Se você tem uma doença crônica, que talvez, por exemplo, você não está agora sentindo, você não está doente agora, mas que pode ficar. Isso pode ter no monshinhyo, mas ele pode perguntar também para as mulheres. Ninshin shite masuka. Ninshin wa shite masuka. Seria, você está grávida. Se você estiver grávida de quatro meses. Ninshin yon kagetsu me desu. Ninshin yon kagetsu me desu. Se você não estiver no quarto mês, você muda o número. O médico também pode te perguntar se você tem alguma alergia. Kusuri no arelugi wa arimasuka. Kusuri no arelugi wa arimasuka. Significa, você tem alergia de algum remédio? É muito importante também você ter um papel sempre, se você mora no exterior, pesquise as doenças que você tem, as alergias que você tem. Pesquise na língua desse país. Deixa escrito num papel pra você sempre ter em mãos quando você for no médico. Se você não souber explicar você mesmo. Tá, mas como eu vou explicar pro médico o que eu estou sentindo? Vamos para os sintomas. Se você tiver febre, você fala nitsuga arimas. Nitsuga arimas. Ele vai perguntar nando desu ka. Se você tiver 38 graus de febre, você pode falar sanju hachi do desu. Sanju hachi do desu. Ou sanju kyu do. Sanju kyu do é muito, né? 39. Se você tiver com ânsia, haki ke ga shimasu. Haki ke ga shimasu. Haki ke significa ânsia. Eu não paro de vomitar desde ontem. Kino kara oto ga tomari masen. Kino kara oto ga tomari masen. Oto é o vômito. Ânsia de vômito é haki ke. Se você tiver com diarreia. Geri desu. Geri desu. Nesse caso a gente não fala geri ga arimas. Não, é geri desu. Se você tiver muita cólica, se você tiver numa clínica pra isso, pra ver sua cólica. Seiritsu ga hidoi desu. Seiritsu ga hidoi desu. Hidoi significa literalmente horrível, terrível. Então você está falando que você tem cólicas terríveis. Tô gripado. Kaze desu. Kaze desu. Influenza desu. Influenza desu. Influenza. Algumas doenças e machucados. Pneumonia. Haiyan. 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 Se você está machucado por causa de alguma paulada, ou por causa que você meteu o ombro, alguma coisa, chama daboku. Se você tem um corte na mão. Se você está cortando cebolinha e meteu a faca na sua mão. Não, aí você perde o dedo. Kirikizu. Kirikizu. Que é literalmente kiri, que é de cortar. Kizu é de machucado. Kirikizu. Infecção. Inflamação. Inflamação. Enxô. Enxô. Machucados. Machucados em geral. Kegá. Kegá. Um machucado leve. Karui kegá. Karui kegá. Eu torci o meu tornozelo. Ashi kubi o nenza shita. Ashi kubi o nenza shita. Nenza. Nenza. Ashi kubi o hinetta. Ashi kubi o hinetta. É a mesma coisa. É falando de um jeito diferente com o verbo hinelu. Hinelu. Dores musculares. Kinnikutsu. Kinnikutsu. Se você tiver com as costas doendo. Senaka ga itai. Pra você falar que alguma coisa tá doendo. Karararang ga itai. Te ga itai. Yubi ga. Yubi ga itai. Me ga itai. Hana. Hana não, né? Hana ga itai. Fica meio estranho. Se você tiver com dores embaixo da coluna. Senaka no shita no ho ga itai. Senaka no shita no ho ga itai. Dor de cabeça. Zutsu. Zutsu. Dor no estômago. Fukutsu. Fukutsu. Você pode também falar. Onaka ga itai desu. Minha barriga está doendo. I ga itai. I é o estômago. Cabeça. Não precisa falar zutsu. Você pode falar. Minha cabeça está doendo. Atama ga itai desu. Ha ga itai. Ha ga itai. Dores no dente. Se você quer falar que é uma dor muito forte. Muito forte. Você pode falar. Gekitsu. Gekitsu. Se você falar que tá doendo alguma coisa. O médico vai perguntar. Que tipo de dor? Tem vários tipos de dores. Dou yu itami desu ka? Dou yu itami desu ka? Se for aquela dor. Parece que você tá levando umas picadas. Sabe? Você pode falar. Chiku chiku. Itami masu. Se tiver formigando. Se seu pé estiver formigando. Você pode falar. Ashi ga piripiri shimasu. Ashi ga piripiri shimasu. Se sua perna estiver dormente. Você pode falar. Ashi ga shibirete masu. Ashi ga shibirete masu. Já faz um mês que eu não durmo direito. Ika getu yoku nemurete imasen. Ika getu yoku nemurete imasen. Se você quebrou o pé. Ashi wo kossetsu shimasu. Ashi wo kossetsu shimasu. Quando vocês estiverem pegando o remédio. Eles vão te explicar. Quantas vezes por dia. E quantos comprimidos você vai ter que tomar. Três vezes ao dia. Ichi nichi san kai nonde kudasai. Ichi nichi san kai nonde kudasai. Ika i ni ni jō nonde kudasai. Ika i ni ni jō nonde kudasai. Significa tome dois comprimidos por vez. No final eles vão sempre falar. O daiji ni dō zō. O daiji ni shite kudasai. Significa se cuide. Em japonês eu acho muito legal isso que eles sempre falam. Eles sempre. A última coisa que eles vão te falar é isso. Da farmácia também. O médico também. A enfermeira que for fechar a porta também. Espero que esse vídeo seja útil. Quer dizer eu espero que vocês nunca precisam usar. Mas que seja útil se vocês tiverem que usar. Para qualquer dúvida e perguntas. Por favor deixem nos comentários. Deem o like no vídeo. Compartilhe o vídeo. Se cuidem. Estamos juntos nisso. Até o próximo vídeo. Dané. Bye bye. Mostrar pra vocês como é que está a rua. Está assim gente. Sim. Tem um monte de gente aqui né. Na verdade os velhinhos não deveriam estar na rua. Mas infelizmente tem alguns que tem que sair para fazer compra e essas coisas. Muita gente também exercitando. Agora o exercício individual. Correr sozinho. Andar sozinho. Andar com seus cachorros. Aqui tem muita gente que tem cachorro de estimação. Ele é o homem. Vamos se cuidar. Esqueci de falar para vocês que remédio, remédio é kusuri, kusuri em japonês.